E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Marcon, do Aquarismo Sereno. Hoje eu queria falar pra vocês, fazer um review de um dos produtos, talvez de maior sucesso aqui do aquário, que o pessoal até foi meio que sem intenção, mas o pessoal bateu o olho e ficou perguntando, a época eu lembro, nossa, mas o que é isso? Onde é que você comprou isso? Né? É bom, não é bom? Passa o link pra nós e tal. E aí eu passei, comecei a indicar os produtos que uso no aquário aqui. Então, dois anos depois de comprar esse produto, achei legal fazer um review pra que vocês saibam. A minha opinião, é bom ou não é bom? É difícil de calibrar ou não é? Enfim, quais as minhas opiniões pessoais do uso de dois anos do nosso PHmetro iBow 3. Já tá na versão 5, 6, com Wi-Fi, com não sei o que, com outras medições, e faz lasanha, faz pipoca, faz estrogonofe, faz um monte de coisa, mas o meu aqui, simplesinho, o foco mesmo é eu verificar temperatura, PH e TDS. Geralmente, os medidores PHmetros aí, eles, embora tenham outras funções, outros parâmetros, geralmente vem tudo de equação. E o básico que se utiliza é realmente do que eles medem, que é a PH, TDS e temperatura. Então, eu mesmo faço as equações, se bem que facilita, né? Se a pessoa precisar fazer e ela confiar naquele novo parâmetro que ela precisa, além desses três que eu uso, né? Que o meu tem. E a pessoa tiver que ficar fazendo na mão, ó, puxar a app e achar que vale a pena pagar um pouquinho a mais pra ter tudo ali visualmente na hora também, tá? Show de bola, né? Mas vamos ao review. Esse é o produtinho aqui, vai aparecer agora aqui pra você. Tá aí, ó, esse é o iBow 3. Como você pode ver aqui, eu coloco ele dentro de um hang-on. Não é necessário, tá? Você pode colocar. Ele é meio que um clipe, ó. Ele é meio que um clipezinho, ó. Dá uma olhada aqui. Ó. Tá preso porque eu coloquei aqui a fita isolante, né? Coloquei uma fita isolante aqui. Aí ele não faz. Mas eu apertando aqui, ó, dá pra ver, ó. Tem uma engrenagem aqui. Ele é um clipezinho pra prender no vidro do aquário. Eu preferi colocar no hang-on filter. Porque eu notei que com essa experiência eu diminuo a quantidade de vezes que eu preciso calibrar. Porque a água tá sempre em movimento, fazendo com que não acumule limo, né? Não acumule aquela película que acumula em tudo que tem no aquário, né? Pra que não acumule na... Onde mede, né? Nas sondas dele. Enfim. E aí eu, sei lá, levo um bom tempo pra fazer a calibração dele. Coloquei essa fita isolante. Coloquei direto o cabo USB ali pro baixo, ó. Pra ter mais segurança. E coloquei nessa parte aqui do filtro, ó. Fica relativamente seguro, ó. Não tiver uma criança, ó. Em casa, né? Alguém que vai mexer, não cai, ó. Tá aqui tem um bom tempo já. Ó. Ele mede temperatura. pH. E embaixo o TDS, ó. Quando o TDS tá abaixo de mil, ele mede. Quinhentos, cem, setecentos. Aparece ali. Quando tá acima de mil, ó. Ele coloca cento e seis. O que que é cento e seis na dez? Né? É vezes dez. Né? Coloca um zero aí. Então, é mil e sessenta, né? Cento e seis. Mil e sessenta de TDS. Só colocar um zerinho ali. Que não cabe, né? Não cabe no display. E aí, eles acharam essa solução. Bem elegante aí. Bacana, né? Vou dar as minhas... As minhas... Opa! Nas minhas impressões dele aí. Pra vocês. Vamos voltar. Vou voltando aqui com vocês. Como vocês puderam ver. Ele tá... Tá muito bem. Tá funcionando direitinho. Eu faço a calibragem dele com soluções tampão. Que a gente compra na internet. É só colocar lá. Colocar lá. Solução tampão. PH 6.87. Né? Se não me engano é isso. E PH 4. Fazer a calibragem dele. Tem o manual. Vem no manual. Em cima dele. É só colocar uma... Uma... Grampinha de cabelo. Uma chavezinha. Alguma coisa assim. E iniciar a calibragem. Aperta o botãozinho lá. Inicia a calibragem. Deixa um tempo na solução tampão 4. Depois aperta de novo. Deixa na solução 6.3. Aperta de novo. E tá calibrado. É muito fácil. No início eu achei que ele tava com problema. Por quê? Porque eu ficava colocando muitos produtos químicos na água do aquário. E eu acho que isso tava bagunçando a medição dele. Desde que eu parei de colocar acid buffer, discos buffer, produtos químicos aqui pra controlar o PH. Desde que eu parei com isso, nunca mais tive esse problema. Ele tem estado estável. E eu... Eu... Antes eu calibrava semanalmente. Mas sinceramente agora eu tô calibrando uma vez a cada 2, 3 meses. E é bem tranquilo. Ele segue... Ele segue estável. Porque as medições dele são muito... É fácil de notar a olho nu assim. Só de observar. Quando não estão boas. Ele mostra a medição realmente muito fora do padrão. Tipo, o PH agora fez vir tá 6.8, né? Tive que olhar ali. Tá 6.8 o PH agora nele. Quando se estivesse com problema, o PH ia estar 2. O PH ia estar 3. É absurdo. Ele não faz a variaçãozinha. Ou ele dá certo ou ele avacalha geral. Fica muito fácil de ver. Então hoje eu tô calibrando. Não é nada planejado, viu? Ah, de 3 em 3. Mas tá levando uns 3 meses pra eu calibrar ele aí. É bem tranquilo. E se eu tiver... Achar que é necessário calibrar também. Não é o fim do mundo. É 5 minutos o seu calibro ele aí. E é isso, pessoal. Bem rapidinho. Sem enrolar muito. Só pra dizer pra vocês que eu acho que vale a pena. É um produto sem o qual eu não vivo mais. É muito prático bater o olho e ver o valor do PH, do TDS. Ver como é que estão as coisas ali. A temperatura da água. Mas principalmente o PH mesmo, né? É muito prático pra mim. Não vivo mais sem. E acho muito bom essa estabilidade dele. Não precisa ficar calibrando o tempo inteiro. Não sei se o macete de colocar no filtro Hangout ajudou. Pode ser também, né? Pode ser também. Mas fica a dica pra vocês aí. Vou deixar na descrição ou no primeiro comentário o link dos produtos que a gente compra aqui. Inclusive o iBoo vai estar lá. Nesse documento. Vocês podem buscar lá o iBoo e comprar no mesmo lugar que eu comprei. Pra garantir que é o mesmo fornecedor. Que não vai ter problema. Enfim. O pessoal acha bacana e eu coloco lá. Beleza, pessoal? Grande abraço. Até mais.